E aí, aqui é o Ian do canal VickZero, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter. Já chega deixando o like, que seu like ajuda demais. E se você quiser receber os vídeos de Hunter x Hunter antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro, ou indo no primeiro link da descrição. Os membros sempre vão receber os vídeos antes que todo mundo, então se você tá curtindo os reacts, vira membro aí. Além desse, tem vários outros benefícios da hora, tem servidor no Discord, emotos exclusivos, você pode até escolher um primeiro episódio de anime pra eu assistir. Então confere tudo aí que seu apoio é muito bem-vindo, e agora, bora pro react. Padokia. Ah, silhueta. Nossa, mano, da hora. Quer que esse cabeludão é o pai? Desculpa. O pai. 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 O dever da guarda. 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 Como assim, velho? Como que essa mesa aguenta? Como assim, a terra de l'arquimão diferente? Pois tal... Ah, isso aí. Eu vou falar com a primeira coisa一直 em que é o que eu vou fazer antes do pétanho, então... Eu quero fazer isso aí. Eu sou o chamado de... Eu acho que vai ter alguém aí É alguém da família São mais de uma pessoa Duas pessoas Será que é a Manny? Oxi Tem um clã Cibernético, mano Que lua Nossa, mano Nossa Ela tem um visual muito da hora, mano Isso aqui é meio bizarro, né? Ele tá preso pela família, mano What the fuck Não tô procurando ele Isso Se inscreva no canal. É verdade, né? Família enxona e tudo bugado, mano. Alguma coisa tem. Tá passando uns dias aí, né? E o Killua, olha lá, tomando escotada. E o Killua, olha lá. 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 E o Killua. E o Killua, olha lá. E o Killua. E o Killua, olha lá. E o Killua, olha lá. não mano tá achando que tá meio tipo ah não precisava ter isso tá ligado queria só não ter E aí E aí E aí E aí e ele apoiou a mão o braço né E aí 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 É verdade né Oi nossa senhora E aí Nossa, não tá nem mexendo, mano Ah, agora foi Ah, ele vai ajudar Ah É verdade, cara? Sim. Você pode fazer o que você quer fazer? Ok, vamos! Não! 1! 2! 3! 1! 1! 1! 1! Ah, deu certo, mano. Eu achei que ia voltar com tudo. Ah, o Gustavo apareceu. Topou a pizza, mano. Demorou. Tchau. 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 Ele vai tomar outro se ele ia andando assim. Mano, o que ele está querendo fazer? Ele vai falar que conseguiu uma amiga Caramba, ficou a tarde toda, mano Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eita Mano Matou Caraca, velho, deu um tiro nela Sabia que ia dar merda, mas não achei que ia ser assim Caraca, velho Isso foi da hora, isso foi muito louco Nossa E aí 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 Vixi Daora, mano Se ele quiser passar daí, eu acho que ele vai ter que enfrentar a mãe do Killua, mano Vai se doideira isso aí